Asneira News Ela começou com uma história bem revoltante e depois teve uma reviravolta bem engraçada. O início da notícia começou com uma parada que estava tendo um desvio de vacinas que uma enfermeira estava efetuando para vacinar alguns empresários, algumas pessoas no ramo empresarial com a vacina da Covid, contra a Covid. Então teve umas investigações que ela foi filmada vacinando as pessoas e tal, aí nas investigações viram que na verdade, primeiro, a mulher não era nem vermeira. Depois descobriu que a vacina que estava sendo aplicada, na verdade, não era nem vacina, era soro. Ai cara, isso é aquele tipo de notícia que te dá até um calorzinho no coração, de tão feliz que você fica. A Priscila está participando pela primeira vez aqui do Asneira News e eu chamei ela aqui para participar. Ela perguntou como que era. Ela falou assim, o Asneira News é uma parada mais engraçada, mais leve. Eu não coloco muita notícia pesada não, porque já basta a vida para ser pesada. Então a gente sempre fica postando as notícias lá no grupo lá e a gente sempre tenta buscar as notícias bem mais leves, bem tranquilas, para a gente colocar aqui no Asneira News. Então, apesar dessa notícia ser de uma situação que é de vacina, que a gente está correndo atrás, mas aí a situação é tão bizarramente engraçada e tal, porque inicialmente era bizarra e revoltante, porque a pessoa estava desviando vacinas. Mas quando teve as investigações e viram que, na verdade, não era vacina, era soro, então ficou simplesmente engraçado, né, velho? Bicho, e que felicidade é ver esses empresários se fodendo, velho? Nossa, cara, que coisa boa. A pessoa achou que estava se dando bem e, na verdade, se deu foi muito mal, né? Porque, para começar, a mulher não era nem enfermeira. Os camaradas pagaram o dinheiro, né, foda, né? Acho que foi 600 reais, né? Isso, 600 reais por vacina. Essa história ainda está se desdobrando, né? Então, se vocês quiserem mais detalhes, só pesquisar no Google aí, que vocês vão conseguir bem mais detalhes. PM aposentada detém rapaz que havia furtado bolsa de idosa em Uberlândia. Que foto maravilhosa, mano! Um policial militar aposentada de 46 anos conseguiu deter um homem de 31. Eu gosto assim, eu gosto dessas mulheres, assim. O vídeo aqui, na notícia, eu não sei se está quebrado ainda o link, mas o link da notícia vai estar aqui no post, mas não sei se o vídeo ainda está disponível. Mas, de qualquer forma, até a imagem, a mulher sentada em cima do cara, velho. É muito bom. E tem um gandangos aí do lado dela com a mão na cintura, tipo assim, porra, vai deixar eu dar uma porrada nesse cara aí? Não, tia, deixa eu sentar a ubicuda nele, é isso? É muito bom, cara, muito bom. A polícia militar, ela é uma agente da reserva, né? Ela estava no carro estacionado e viu que o cara estava abordando uma outra senhora, né? Uma outra senhora de 66 anos. E ela partiu pra cima do cara, né? Aí iniciou uma luta corporal com o cara lá e conseguiu derrubar ele e segurou o cara, né, velho? E aí chegou a vizinhança e ela lá, na metade, em cima dele. E ela estava armada lá. Que isso, velho? É um vídeozinho da mulherzinha aqui, ó. Ah, eu deixo o naip dela. Ó o porte dela. Essa é a verdadeira cidadã de bem, pô. Influencer japonesa motociclista é desmascarada. Tratava-se de um homem de 50 anos. Que gata! O cara criou uma conta fake e ele usou aquele... Acho que é face app. Muda, né, o sexo da pessoa. Ele usou, o cara criou uma conta no nome dessa pessoa e ele meio que ganhou seguidores. E os seguidores começaram a mandar mimos pra ele. É muito bizarro, velho. É muito bizarro isso. Os fãs ficaram surpresos ao descobrir que ela era, na verdade, um homem de 50 anos. No seu perfil, o japonês de SPTO aí, que eu não vou ler o nome dele, escrevia sobre seu amor por motos e também postava fotos mais picantes de si mesmo, deitadas na cama. Aparentemente com pouco nenhuma roupa. Caralho! Será que ela pegava foto de outra pessoa e faz a montagem? Ah, deve ter mudado o rosto, é, deve ser. Pois é, algumas assim, pode ser que era montagem. Mas no normal mesmo, ele só mudava o rosto. Ele usava aquele face app. Mas essas mais picantes, assim, trocava o rosto, fraga? Pegava um corpo de uma outra menina e colocava o rosto dele e fazia o face app lá, fraga? Vai vendo. No entanto, em fevereiro, uma das fotos postadas pelo cara mostrava o rosto de um homem no espelho da morte. Casal é pego fazendo sexo em carro e foge com o policial no capô. Quem nunca, né, Zé? É tipo assim, que existe dois tipos, né? Existe o motel e existe o matel, que é o meio do mato. No meio do mato. Bom, pior que pelo vídeo não era nem no meio do mato, filho. Era bem claro o lugar, viu? Parecendo do lado da praça, né? É, pela imagem ali, é do lado do campinho, olha lá. Cara, teve um dia que tava eu e minha esposa, a gente tava passeando por esse lugar, a gente foi e parou o nosso carro numa pracinha que fica nessa cidade interior, né? E eu tenho muita impressão que a gente empatou a foda de alguém, velho, que os caras ficaram muito incomodados com a gente ter parado o nosso carro do lado deles, eles estavam com a janela aberta, sabe-se Deus por quê. Uma pessoa que tava com o pé pro lado de fora? Tava. Ah, então você empatou mesmo, viu, Zé? Pois é, aí eles olharam pra gente muito incomodados e tiraram o carro, tá ligado? E foram estacionar mais longe. Por que que os caras fugiram com o policial do capô, mano? Que beleza. Foi essa cena, o policial tava passando na frente deles, atropelaram o policial ali. Caralho, o carro balançando pra frente e pra trás, os caras não tavam nem com o freio de mão puxado, Zé. Que que é isso, hein? O carro aqui de berrigal tava lá dentro. Porra, os caras tavam fazendo que o Guru Pernet tá lá dentro. Quem é velho assistiu, sai de baixo, sabe a referência que eu tô falando. É, acho a suspensão, hein, o carro aí. Mas tem um vídeo aqui da cena do carro balançando e do policial sendo levado no capô do carro. Assistam que é muito boa. Idoso parado em Blitz, em Alagoas, apresenta carteira de habilitação, com muitas aspas, de Padre Cícero e Frei Damião. Se fosse em Minas, eu achava que era o pai do Bruno, Zé. Pelaquelas histórias que ele contou pra nós, eu achava que era o pai do Bruno. Cara, tem muita cara isso aqui, ser o pai do Bruno. Vai vendo. Sem capacete, ele pilotava moto, sem placa, nem retrovisor. Idoso disse aos policiais que comprou documento em Juazeiro do Norte. E que o vendedor garantiu que era válido em todo o país. E a foto do documento lá do Frei Damião é um véizinho dando joia, fraga. Já quer mesmo, véi. É um véizinho dando joia. E ele tá com roupa de motoqueiro, véi? Tá com a, sei lá, uma jaquetinha lá, sei lá. Tá com a jaquetinha. Parece que tá com uma jaquetinha, uma taça, véi, de vinho, sei lá o que que tá na mão. É, parece mesmo, parece uma taça de vinho. É, parece uma taça de vinho, uma hóstia na frente, alguma coisa assim. Será que é um joia ou uma hóstia? Gente, eu não tô enxergando daqui. Olhando de longe. Não, põe a outra que tá perto. Ah, é uma hóstia, Zé, né? É um joia, né? Não, é a túnica do Frei. É a túnica. É verdade. De longe para... Nossa, é a túnica. É mesmo, a gente acha que era um joia e uma jaqueta de motoqueiro, né? Não, de longe parecia. Nossa, gente, olha pra você ver. Era uma taça e uma hóstia. Essa fotinha do que tá com esse padre do Frei Damião aí, parece que eu tô ouvindo pra cacete, viu, Zé? Ele já tá ali fechando, sabe? Tipo o do Manuel. Você lembra o D2? O farolzinho embaixo do Manu? Lembro, velho. Então, tá gostinho, Zé. Pô, velho, agora eu quero muito tirar uma foto 3x4 dessa e colocar na minha carteira de habilitação. Pesquisa o Mercado Livre, Zé. Você acha lá. Pô, velho, essa carteira, essa foto é muito maravilhosa. Eu sei que não tem nada a ver, mas é por causa do contexto, tá ligado, velho? Porque tem uma carteira de trânsito, mano. É uma foto de um cara segurando uma hoste, uma taça de vinho. PMs resgatam o jovem gaúcho que teve encontro amoroso frustrado em São Paulo. Quem nunca? É isso aí, cara. É isso aí. Isso é quando o nível de gadice é tão forte que você tem que virar casa de polícia. Cara, eu vi esse negócio e não acreditei, Zé. Eu não acreditei. Primeiro, o cara já tá com a camisa lá do... Do Proherde, que é maravilhoso. Você curte o D2. Véi, não faz sentido nenhum, cara. O cara vai sair lá do... Do cu do sul, lá, velho. E vai pra São Paulo, pra quê? O cara vai pra São Paulo, sem dinheiro de voto, sem perspectiva de nada. Com a pessoa que ele conheceu pela internet. Não, Zé. Na pandemia ainda. No meio da pandemia, velho. No meio da pandemia, cabeção. Ainda tem isso. Não, sabe o que seria um plot twist de bacana, velho? É se ele tivesse esse encontro, não fosse frustrado. A gatinha que ele fosse ver fosse ser aquele japonês. Aí ia ser top, velho. Era aquele famoso pegar gatilho. Totalmente. É tipo aquelas compras, tá ligado? PS5 de mil reais que a pessoa compra e vê um tijolo no lugar. É legal a foto dele chorando com a camisa do Proerde. O policial meio que... Tava consolando, ó. O policial tava consolando. Mostra a foto da pessoa que ele ia encontrar? Mostra não, mostra não. Se eu fosse o policial, antes de ajudar ele, eu desci ele na porrada. Pra ele aprender. Bem-vindo a São Paulo. Pra você aprender a vida adulta. Que linda a sua visão de fundo, Elvis. Muito bom. Não, velho. O cara tem 18 anos, D2. 18 anos eu já tinha dois anos de carteira assinada, Zé. Eu vou te ensinar algumas leis da vida. A vida é tipo uma selva. Vou te bater aqui agora pra caramba. A Priscila já tinha carro já, Zé. A Priscila já tinha carteira de habilitação. Já tinha carro que ela tinha... Ela tinha que comprar com o dinheiro dela, Zé. Carteira de habilitação. Por favor, fala que é a carteira de habilitação do Padre Cícero. Não, não. Foi muito suado e conquistado. É, o dela... O próprio dinheiro. É, a dela tinha a foto dela mesmo. 18 anos não é criança, mas não, D2. 18 anos o cara sabe de ser nenhuma porra dessa, velho. Certeza, velho. Mas o cara foi na inocência, velho. O cara sai de um estado e vai pro outro. Sem dinheiro, sem... É o amor. Ah! Poxa. Poxa, mas vocês estão perdendo uma informação importante aqui. Que é o quê? Namor na internet não dá certo. Na minha adolescência eu já conheci pessoas pela internet. Mas eu não fiquei na fissura de encontrar com ninguém, não. Fiquei, não. Essa é doida. Claro, depois que passou um pouquinho, você me conheceu, eu acabei. Ah, acabou a minha vida. Sacanagem. Como? Acabou a minha vida. Olha que... Tá, mãe. Filho do arrego, pode cortar isso. Acabou a minha vida com as outras mulheres que agora eu encontrei com a minha, que eu vou passar o resto da minha vida com a única só. Feliz. Feliz. E amando loucamente. Amando loucamente. Ah, muito bem. Com a faca no pescoço agora pra falar isso. Com a foice. Não, mas agora eu tô falando sério. Tipo assim, 18 anos, cara. Isso não é coisa de um homem de 18 anos fazer, não. Não, beleza. O cara querer visitar, beleza, Pedro? Feliz. O cara pode fazer? O cara vai ter que fazer. Mas quando o cara não tem dinheiro, não dá pra fazer, dá. Não dá. Não dá. Não dá, papai. Não dá, papai. Ele não dá. Não dá. Então, tipo assim, o cara não tinha dinheiro, o cara não tinha dinheiro pra voltar pra casa, entendeu? O cara não tinha perspectiva de nada. Tá, e ele chegou lá e não achou a pessoa? É, não achou. A pessoa, sei lá, não compareceu no aeroporto e, tipo assim, acabou o contato com o cara, entendeu? Bloqueou o cara. Bom, essas aí foram algumas notícias que a gente achou bem bizarra aí nesse meio tempo aí desses últimos Asneira News que a gente gravou. Como eu falei anteriormente já, né, o Asneira News, ele não tem uma periodicidade exata. Ele sempre vai intercalar aí com o Asneira Pode, mas é sempre quando a gente tiver notícias o suficiente aí pra gente gravar um Asneira News, a gente vai gravar. Então tá aí o nosso programa de notícias bem bizarras aqui do Asneira Grátis. Se vocês quiserem ouvir os nossos outros podcasts, né, o Asneira Pode e os 2 Minutos de Ódio, é só procurar aí pro Asneira Pode, Asneira News ou 2 Minutos de Ódio no seu aplicativo favorito de podcast, né, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube também e em outros aplicativos e agregadores de podcasts. Ou você pode ir no site asnegrátis.com.br, a gente tem tudo lá listado lá e os aplicativos também que o Asneira Pode instalar. E tá tudo num feed só, tá, galera? Então é só você procurar pro Asneira Pode e você vai achar todos esses programas nossos lá, o Asneira News e o 2 Minutos de Ódio. E caso você queira sugerir alguma pauta do Asneira Pode, tema pro 2 Minutos de Ódio ou notícias pro Asneira News, o D2 vai passar aí as redes sociais do Asneira Grátis e o e-mail pra contato. Twitter, Facebook ou Instagram, é só digitar a barra Asneira Grátis. Acompanhe a gente lá pra estar sempre atualizado o nosso conteúdo. Caso vocês queiram dar uma sugestão, um crítico ou um elogio, por e-mail ou contato arroba asneiragratis.com.br ou vocês podem estar também comentando no post do blog asneiragratis.com.br ou então no nosso canal no YouTube, Asneira Grátis. Meu Twitter, o Twitter do D2 e o Twitter da Priscila vão estar aqui no post pra quem quiser conversar diretamente com a gente. Muito obrigado Priscila, muito obrigado D2 e até a próxima. Falou!